E agora? Vamos ter que conversar. Vamos ter que o quê? Conversar. Quando um fala com o outro, sabe? Fala o quê? Alguma coisa. Bobagem. Bobagem? Perder tempo com bobagem. E televisão é o quê? Mas é a bobagem dos outros, né? A gente só assiste. Falar assim? Um com o outro? Ao vivo? Não sei, não. Nós vamos ter que improvisar a nossa própria bobagem. Começa você, então. Hum. Gostei do seu cabelo assim. Meu cabelo tá assim há seis meses, Eduardo. Você que não prestou atenção antes. Geraldo? O quê? Geraldo. Meu nome não é Eduardo. Desde quando? Desde o batismo. Espera um pouquinho. O homem com quem eu me casei se chamava Eduardo. Meu nome é Geraldo Marister. Geraldo Marister? Não, só Geraldo. Marister é o seu nome. Ah, não é não. Como há não? Meu nome é Valdusa. Você enlouqueceu Marister. Pelo amor de Deus, Eduardo. Geraldo. Pelo amor de Deus. Meu nome sempre foi Valdusa. Valdusa. Valdusinha. Você não lembra não? Eu nunca conheci uma Valdusa. Como é que eu posso estar casado com uma mulher que eu nunca... Valdusa? É. Era o nome da mulher do... Aquele de bigode? Eduardo. Eduardo. Exatamente. Eduardo. Você. Meu nome é Geraldo Marister. Valdusa. Falando nisso, cadê o seu bigode, hein? Eu nunca tive bigode. Você tá querendo me enlouquecer, Eduardo. Calma. Vamos com calma. Olha, se essa for mais uma daquelas suas brincadeirinhas, você vai ver só. O fato é que um de nós dois tá louco aqui. Vamos recapitular? Quando foi que nós nos casamos? No dia... Aham. Tá vendo? Você nunca lembra o dia do nosso casamento, Eduardo. Nunca. Você sempre esquece. É por isso que eu tenho certeza que você é o Eduardo e que eu não tô maluca. E o bigode? Como é que você explica o bigode? Fácil. Você raspou. Eu nunca tive bigode, Marister. Valdusa. Vamos tentar ser racionais. Suponhamos que o seu nome seja mesmo Valdusa. Você conhece alguma, Marister? Marister? A gente não tinha uma vizinha que se chamava Marister? A única vizinha que eu lembro era uma tal de Valdusa. Marister, é claro. Aquela que o marido chamava... Jesus. O marido dela chamava Jesus? Não. Ele chamava Geraldo. Geraldo? É. Era eu. Quer dizer, sou eu. Parece, né? Como que isso foi acontecer? Casa de Minada, lembra? É. A rotina dos dias... Marido chega cansado em casa. Mulher não olha pra marido, marido não olha pra mulher. Só podia dar nisso, né? O marido chega cansado, entra pela porta errada... E a mulher nem percebe. Pois é. Vem cá. Quando foi que vocês se mudaram daqui? Nós nunca nos mudamos daqui. Você e o Eduardo que se mudaram. Eu e o Eduardo não. A Maria estere o Eduardo. É mesmo. Será que eles já se deram conta disso? Só se a televisão deles também quebrou. Só se a televisão deles também quebrou.